Ela vem pro baile toda linda Com rostinho de anjinha De vestido, então shortinho e sandalinha Da Melissa, aí começa a beber Junto com as amigas, já sabe né? Tá doida, louquinha Dá uma empinadinha Depois desce até o chão Faz o baile perder a linha Tá doida, louquinha Dá uma empinadinha Depois desce até o chão Mostrando sua marquinha Tá doida, louquinha Dá uma empinadinha Depois desce até o chão Mostrando sua marquinha Ela tá muito louca Tá soltinha Ela tá muito louca Tá doidinha Chega no camarote Bebe e perde a linha Ela tá muito louca Tá doidinha Ela tá muito louca Tá soltinha Chega no camarote Bebe e perde a linha Caralho Ela vem pro baile Toda linda Toda linda Com rostinho De anjinha De vestido Então shortinho E sandalinha Da Melissa Aí começa a beber Junto com as amigas Já sabe né? Tá doida, louquinha Dá uma empinadinha Depois desce até o chão Faz o baile Perder a linha Tá doida, louquinha Dá uma empinadinha Depois desce até o chão Mostrando sua marquinha Tá doida, louquinha Dá pra um empinadinha Depois desce até o chão Mostrando sua marquinha Ela tá muito louca Tá soltinha Ela tá muito louca Tá doidinha Chega no camarote Bebe e perde a linha Ela tá muito louca Tá doidinha Ela tá muito louca Tá soltinha Chega no camarote Bebe e perde a linha Essa é Braba Anderson Sábio Equipe Zica Punk Produções É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis